oi pessoal e hoje vamos abrir umas longs super legais primeiro vai ser essa lo surpresa é gol é muito bonito de cabelo colorido e o meu é e essa aqui é a lo surpresa é vai pessoal essa lo aqui ela muda de cabelo tem vários estilos nessa hora e aí será qual você quer primeiro a minha vamos lá primeiro vamos abrir a lo é vai primeiro a gente vai para o zippie zippie a mensagem secreta pessoal olha só oi será que é essa sara é tem alguns desses cabelos que pode fazer são os modelos de cabelos que a gente pode fazer com essa lo é vai mandava no zippie ae então só vamos abrir essa bola vai vai opa vamos ver nossa quantas surpresas pessoal olha só deixa eu mostrar quantas surpresas tem tá uma duas vai pegando aí sara 3 4 tem mais aqui é oi nossa 5 6 7 8 8 e sara aqui eu acho que aqui dentro pessoal tem surpresas também será que são os nossos cabelos esse aqui é são as coleções que a gente pode fazer com a lo surpresas e penteados penteados cada um ou esse aqui lindo esse aí é um mais lindo que eu tô achando que o teu é esse sara vamos abrir as surpresas olha o vestidinho pessoal eu já sei qual é qual é sara essa daqui me tira olha olha essa é uma massa que era de essa eu essa aqui pessoal olha a nossa lol é vai nisso e essa é a mamadeira e isso daqui que será ai o que será que tem aqui sara o que é isso pessoal isso aqui é tipo é uma pulseira né sara uma pulseira e a gente vai fazer para vocês verem tá certo sim e a próxima surpresa é o que a gente pode fazer os penteados a gente vai fazer para vocês verem tá certo e a próxima surpresa E aí oi sapatins vocês vão mostrar aqui e a próxima surpresa mais tudo oi 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 gente mostra direitinho só e agora será chegou a grande hora a hora de mostrar lol olha pessoal e ela veio com brinco também pessoal antes da gente vestir ela vamos colocar ela na água morna e depois na água gelada para ver que cor ela vai ficar o que vai acontecer então vamos lá água quente e água gelada que vai dar frio pessoal olha que fofo agora sai rápido não é sara é bater de novo para o pessoal ver olha gente espero que você consegue ver direito ela tem um sapatinho rosa que fofo agora vamos colocar roupinha nela olha aqui a nossa lol nossos acessórios e tipo de cabelo mais acessórios aqui então sara a gente pode fazer vários estilos então vamos fazer uma disputa de estilo sim vai melhor cabelo primeiro você vai eu vou escolher esse cabelo amarradinho só olha como é aqui atrás é feito pra isso aqui ó exatamente olha só fazer o seu estilo vai mostrar que pessoal eu achei achei muito bonito esse penteado e eu gostei muito eu amo esse penteado assim e eu também gostei muito dessa lol olha como é linda dá pra trocar cabelo você gostou muito sara sim eu amei desse tipo eu queria ter um aqui ó agora é meu cabelo agora minha vez tira eu quero ganhar bem ai ai eu já sei você já sabe né a 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 e dá para fazer vários estilos Vamos fazer mais uma. Agora é eu? Vai. E ó. Pronto. Esse estilo é legal, pai. Calma, deixa eu ver que tá aqui o estilo. Mostra aí pro pessoal. Que bonita, até bonita. Cabeluda. E atrás é trançada. É, gente. Agora é minha vez, Sara. Pessoal, meu pai me imitou, olha aqui. Só que esse cabelo tá maior, tá um pompom maior, né? Pessoal, eu amei essa LOL porque dá pra fazer vários cabelos bonitos. Vários mesmo. Pois é, agora vamos colocar ela pra tomar um mingau. E vamos abrir agora a LOL Hair Girls. Agora é a vez dessa LOL aqui, Surprise Hair Girls. Olha, tem esse cabelo aqui. Será que tem cabelos coloridos? Tô super curiosa. Vou abrir esse zíper aqui, tá, Sara? Ah, que fofo. Olha o que vem aqui. Ah, olha, é vivo. Uh, uma lupa. Oi, pessoal. Abre as portas. A LOL Surprise. O que será essa LOL aí? É para abrir um para o último, pai. E tem aqui várias surpresas. Ah, tem mais surpresas. E aqui, pai? Olha, parece um... Um espelhinho. Vai, você vai abrir cá. Eu vou abrir essa. Eu vou abrir essa surpresa. Ah, tem mais, ó. Duplicou a surpresa. Vou abrir esse. Ai, abre. Pronto. Essa aqui é a roupinha dela. E essa é a mamadeira. E agora, Sara? Olha a mamadeira. Uh, que mamadeira fofa. E agora, esse aqui é o cinto dela. O pente. O pente, gente. Pessoal, a gente ainda... Aí, aqui, ó. Sapatinho. Pulseirazinha. Vem várias coisas, não é, Sara? Aham. Cada uma delas são bem bonitas. E agora chegou a hora da LOL. Então, pegamos essa LOL aqui, pessoal. Gente, eu estava assim. Então, Sara, vamos vestir ela e mostrar todos os detalhes. Sim! Pessoal, olha essa LOL. Você tem um gatinho tão fofo aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Licença LOL. Olha como ela é linda. Ela faz essa ginástica rítmica. Rítmica, Sara. É. Tem escrito já. Vamos aí, põe. É isso aí, Sara. E, pessoal, isso aqui serve como bob, né? Deixa eu ver se eu consigo. É bob que se chama, é? É. Olha, que legal, Sara. Não precisa deixar o cabelo mais ondulado. Sim, vai, vai. Essa daqui foi a nossa LOL. Pois é, foi a LOL High Vibes e a LOL High Goas. Amém. E elas são fofas demais. Eu gostei dessa e dessa. Essa aqui troca o cabelo. Essa aqui tem um cabelo super estiloso. Sim. E eu amei todas, não é, Sara? Eu também gostei. Além dessa aqui vinha com um bob pra colocar no cabelo. É. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? E se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. E deixe muito like que a gente mostra mais LOL pra vocês, hein, pessoal? E aí, pessoal. Tchau, tchau.